Ainda não chegou o lugar todo, ainda está ali um código que tem que sair. Aqui em cima já saiu, mas aqui embaixo, estavam a ver aqui esta pontinha? Estão a ver ali uma pontinha? Tem que sair. Ah, ainda está lá uma pontinha. Se eu tiver com o perniz, se tiver só aquela camadazinha de perniz fina, só o normal, ok, a fechar, já estava. Ok, não está lá? Ok, não está lá? Então, por favor, ainda está aqui em baixo, ok? Então, também vou usar uma lixa, porque eu adianto a água, ok? E aqui, a água já é admissível. Mas não é a água a regar as couves, não precisamos, só precisamos de deumedecer a lixa para ela não ir para parte. Nós já temos a classe última no nosso trabalho feito. Se eu não tiver outra possibilidade de polimento, eu posso polir até com um par. Não, 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 não. Então, vamos ficar aqui em baixo. Com as colares, podemos puxar rapidamente aqui o perniz. Já não se nota a transição. O que é que se nota ainda? Nota-se ainda, lixa, lixa. Ok, então vou fazer o trabalho que nós temos de material. Temos o trabalho que podemos ver. Eu vou utilizar só... Não, não, não. Temos que isto também é. Comecemos a lixa até onde eu me transmito. De este lado fazemos a mesma coisa. Eu vou precisar de toques independentes, não é? Este toque não tem nada a ver com este. É que ele era pequenininho. Se neste caso uniremos com os dois, se fosse um lado e dois, não seria um desficado. Para já puxar algum lustro. E aí, esponjinha top e tudo ali, espetáculo. É que é massa, não é? Então é um erro tremendo quando o pintor diz que tem que pintar o para-choques todo. O cliente pagou todo, pagou uma pintura. E tenho que pintar o para-choques todo. É erro. A uma vamos estragar a pintura de origem e a outra vamos gastar mais material. Podemos correr em algum círculo, pode ir abaixo em algum círculo. Mais tempo, mascaragem. Enfato, não há necessidade. O toque foi guarda-lamas, para-choques. Cortamos o para-choques no sítio onde podemos cortar. Se tiver um fim, aproveitamos. Não há diferenças depois. Há outros que nem precisamos sequer de... Poderia-se fazer aqui também. Há outros que ficam feitos de natureza nem preciso de fluir. Daniel, vê se notas a onda que acaba o verniz e onde começa a outra. E diz-se onde? Olha, tem que ver, tem que ver. Não, tem que ver. Não, tem que ver. Não, tem que ver. Não, tem que ver. Mancha. Isto, não é nosso. Nós não chegamos aí com tinta nem para nada. Mas o que só desapareceu? O que está aí são... É problema antigo. Isto, não é? Isto, não é? Não, não é? Não, não é.